Nas horas difíceis da vida O mundo inteiro em mim não acreditava E às vezes zombava dizendo Onde está o teu Deus? Dentro do meu coração havia uma guerra E mesmo cansado eu insistia em lutar E quando rastejava no chão Caído ao solo Eu senti suas mãos Me pegarem no colo Essas mãos eram de Jesus Jesus Mãos do Deus forte Descobri o porquê De ter forças pra cantar e pra vencer Lute A guerra não está perdida Dá uma esperança na vida Foi Deus quem deu pra você Lute Lute A guerra não está perdida A guerra não está perdida Há uma esperança na vida Foi Deus quem deu pra você Lute Lute E não olhe E não olhe de lado Esqueça o seu fracasso Olhe em frente Olhe em frente Lute 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 MOLCHE MOLCHE MOLCHE